A vida é cheia de ironias. Eu sempre deixo alguns roteiros escritos bem antes de gravar os vídeos. E vou me organizando o pé gravando conforme dá. E hoje, que eu me programei para gravar um vídeo sobre vitamina C, o que acontece? Eu acordo gripado pra caramba, mais temático e impossível. Já peço perdão pela voz de pato e por possíveis tosse, espirros e fluidos nasais que podem surgir ao longo do vídeo. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Rodrigo Martínez, eu sou ortopedista e médico do esporte. Lembrando que esse tipo de vídeo tem grato informativo, jamais vai substituir a avaliação da conduta de um profissional. A vitamina C, conhecida como ácido ascórbico, é um nutriente vital que sustenta diversas funções corporais. Atuando como um pilar para a saúde e para o bem-estar. E esse vídeo a gente vai explorar todas as facetas da vitamina C, desde a sua história até nuances da sua suplementação. Bora! Então a relação entre vitamina C e a prevenção do escorbuto, que é uma doença devastadora, foi estabelecida séculos atrás, marcando um avanço na medicina nutricional. O escorbuto é uma doença causada pela deficiência da vitamina C, levando a sintomas como sangramento nas gengivas, fraqueza e também anemia. E era muito comum na época das grandes navegações, onde os tripulantes dos navios ficavam longos meses sem ter acesso a nenhum tipo de fonte de vitamina C. Então, no século XVIII, o James Lind, que era um cirurgião naval britânico, conduziu experimentos pioneiros, provando que o escorbuto poderia ser prevenido com frutas cítricas. Uma descoberta que revolucionou tanto as viagens marítimas como a compreensão da nutrição humana. A identificação química da vitamina C ocorreu na década de 1930, um feito que rendeu o prêmio Nobel ao seu descobridor, Albert St. Georgi. E eu sei lá se eu falei certo, mas o editor vai colocar escrito aqui pra vocês. Obrigado, amigo. A vitamina C atua como um potente antioxidante, combatendo os radicais livres e prevenindo o estresse oxidativo, o que pode levar a gerar algumas doenças crônicas, como doenças cardíacas, neoplasias, tumores. A sua função como cofator enzimático é fundamental também pra síntese de colágeno. Então é muito importante aí pra saúde de pele, vasos, teindões, ossos. Além disso, ela melhora a absorção aí do ferro não-eme, né? O ferro aí de origem vegetal, contribuindo dessa forma também pra prevenção da anemia. A vitamina C também desempenha um papel fundamental no funcionamento do sistema imunológico, estimulando a produção de leucócitos e melhora do sistema imune. E as fontes de vitamina C são abundantes na natureza, principalmente em frutas e vegetais. Além das conhecidas aí frutas cítricas, né, laranja, limão, toranja, acerola, outros alimentos ricos aí em vitamina C vão incluir o kiwi, morango, mamão, abacaxi, melão, goiaba, pimentão vermelho, pimentão verde, brócolis, couve-flor, couve-de-bruxelas, enfim, uma infinidade de alimentos. E a variedade dessas fontes permite uma incorporação fácil e muitas vezes saborosa da vitamina C aí na sua dieta. O escorbuto é a manifestação mais grave da deficiência da vitamina C, caracterizado por anemia, sangramento, fraqueza muscular e muitas vezes sangramento nas gengivas. E se não tratado, pode evoluir sim pra morte. A deficiência menos severa pode resultar em sintomas como fadiga, mal-estar e uma inflamação nas gengivas. Então a ingestão adequada de vitamina C é importante pra prevenir essas condições e manter a saúde no geral. As necessidades diárias de vitamina C podem variar significativamente de acordo com alguns fatores, como idade, sexo, estado de saúde e até estresse ambiental e estresse físico. Ih, rapaz... Fumantes e pessoas que são comumente expostas a poluentes, por exemplo, podem recriar doses maiores devido a uma condição de maior estresse oxidativo. A ingestão diária recomendada varia globalmente, mas vai girar em torno de 75mg pra mulheres e 90mg pra óbvios. Com doses aumentadas, recomendadas aí pra gestantes e lactantes. A suplementação de vitamina C é amplamente disponível e amplamente utilizada pra garantir a ingestão adequada. Especialmente em alguma situação onde a dieta não pode oferecer aí a quantidade suficiente. Indica-se particularmente pra melhorar a imunidade, auxiliar na absorção de ferro e como suporte antioxidante. A suplementação é recomendada pra indivíduos em riscos de deficiência, ou indivíduos com necessidades aumentadas, ou ainda pra fortalecer o sistema imunológico, que é o uso mais comum que a gente conhece. Pode também ser indicada pra melhorar a saúde da pele, pra reduzir a duração de resfriados, e como um suporte antioxidante geral. Embora seja bem tolerada aí pela maioria das pessoas, a suplementação de vitamina C não é recomendada pra indivíduos com históricos aí de cálculos renais de oxalato, que pode aumentar aí o risco da sua formação. E pessoas, claro, com alguma condição de saúde específica, devem consultar o seu médico antes de iniciar toda e qualquer suplementação. As dosagens de suplementação valem bastante, mas a imensa maioria dos especialistas recomenda não ultrapassar aí 2 mil miligramas por dia, pra dessa forma evitar alguns efeitos colaterais que podem acontecer, como diarreia, náuseas e distúrbios gástricos. A longo prazo, a hiperdosagem pode aumentar o risco de cálculo renal e também pode interferir na eficiência de alguns medicamentos. Então, a vitamina C é indispensável pra saúde humana. O espectro de benefícios vão desde a prevenção de doenças, até o suporte ao sistema imunológico e mesmo à saúde da pele. Uma dieta rica em frutas e vegetais é fundamental e pra suprir as necessidades diárias, enquanto a suplementação pode oferecer um meio conveniente de você conseguir atingir a quantidade necessária de uma forma mais simples e mais prática. Se esse vídeo servir pra te esclarecer alguma dúvida ou fazer você entender melhor o assunto que você já conhecia, clica no gostei, isso ajuda demais na divulgação do vídeo. Manda esse vídeo também pro seu tio que vive gripado e não toma a vacina da gripe, porque ele falou que se tomar ele vai ter efeito colateral e vai ficar gripado. E caso você tenha interesse em outros temas, comenta aqui embaixo sobre o assunto que você gostaria que eu falasse ou me manda uma mensagem nas redes sociais. E pra não perderem o vídeo que a gente lançasse, inscreve no canal, ativa o sininho, tenho certeza que se esse vídeo não for interessante pra você, algum vídeo próximo com certeza vai ser. É isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí Tchau.